DALLAS 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 Vamos velho, salve galera Bem vindos a mais um vídeo no canal DALLAS A mais um guia E hoje pessoal vou estar trazendo pra vocês Um guia que não precisa da Anniversary Edition A gente vai buscar uma espada única E de quebra ainda conseguimos um companion Bora lá Bom galera, pra isso então Vocês precisam vir até a cidade de Riften Primeiro, tá E tipo assim, aqui você consegue Essa espada por meio de uma quest Deixa eu só chamar essa boneca aqui Porque é com ela que precisamos falar Que é com a Mjol the Lioness Pra quest, você ativar ela Você precisa pelo menos estar no level 14 E ser Tain aqui da cidade de Riften Eu já fiz um vídeo mostrando aí Como a gente consegue a casa aqui de Riften Totalmente grátis Vai estar o link no card de cima Que também você precisa ser Tain No caso, a gente conversa com ela E pergunta sobre a Thieves Guild E fala que concorda com ela Ela diz aqui que São ruins pra cidade Ponto uma historinha Você vai concordando Pergunta aqui sobre a família Blackbriar Só por meio de ir conversando com ela mesma E pegando todas as opções aqui E depois pessoal Então você sendo pelo menos level 14 E sendo Tain aqui O Tain eu não tenho tanta certeza Se realmente precisa, tá galera? Mas level 14 você vai precisar Você pergunta sobre a espada dela Que é a Grimsever Bom, depois então que a gente conversa com ela Aparece a quest pra estar localizando A espada Grimsever Deixa eu só desmarcar todo o restante aqui Pra não aparecer E aí aqui galera Você pode fazer dessa maneira Que eu mostrei aqui Sendo Tain Que você vai pegar a quest Vai estar marcadinho aqui o local Ou você simplesmente pode ir lá Pra estar pegando a espada, tá bom? No caso fica nessa localização aqui Nessa ruína Que fica próxima de Downstar, beleza? Só ir seguindo pelo caminhozinho Nessa localização aqui, tá bom? Vou chegar até lá e já volto aí Bom galera, já tô chegando então Até o local aqui que a gente precisa É uma coisa Pra essa quest aqui Vocês venham fazer ela com tempo, tá? Porque ela é grande de fazer, tá? É, eu vou mostrar o início pra vocês aqui Mas o restante eu vou dar aquela adiantada no vídeo Porque senão vai ficar extremamente grande, tá bom? É no caso aqui O caminho Ocasional, né? No caso É daquele lado de lá que a gente chega Mas vim descendo por aqui, ó Escondido No caso esse meu personagem aqui Tá invisível Porque eu tô com o arco das sombras aqui, tá? Que no caso Assim que eu equipo ele Eu fico invisível Já tem guia sobre ele aí no canal Vai tá no cardzinho logo acima Vamos entrar aqui então na Na ruína que precisa em si Que é um goblinzinho com a gente Eu compendo E vamos seguindo por aqui De início aqui, galera A gente vai encontrar alguns bandidos Mas mais pra frente A gente encontra Falmer Encontra também Os Esses robôzinhos do Arvin Tá? Aqui de início é tranquilo Se você vier em level baixo É só tomar cuidado Não tem Tanto segredo E outra coisa É ter paciência Tá, galera? E essa quest aqui Realmente é grande Tá? É... Você ganha mais um item único E também Mais um companion Companion é muito forte, né? A Mialder Lioness É uma das melhores companions Que tem no jogo E o design da espada Né? A Green Swever Ela é igual O da Chirin É aquela Aquela espada Glass De vidro, né? Aquela Aquela espada de vidro O design é a mesma coisa Só que tem o seu Encantamento próprio E também É única Vou pegar aqui Vê como é que tem Aqui Mais um bandido ali Morreu Eu acho que não tem nada Não é aqui Eu acho que é só um Um loot É Só mais um loot Poções Dinheirinho pra gente Esse aqui, galera O arco, né? Ele só deixa você invisível Enquanto você não tá atacando ninguém, né? Quando você começa a atacar de novo Você já... Você já fica... Visível Aí vai estar aqui Uma galera Os bandidos brigando Com o robôzinho do Arvin, né? Tinha um aqui em cima Parece que eu vi Vou matar ele de uma vez Vamos acabar com os outros ali Tá esses robôs aqui Caraca Deu uma... Uma lançada no maluco aqui O goblin Tudo que... Tá aparecendo aqui No vídeo, tá galera? No caso desse companion aqui Que tá comigo O arco que eu tô usando Até essa armadura aqui Que eu tô usando Eu já trouxe aqui pro canal Tudo vai estar na descrição Pra vocês, tá bom? Vou continuar seguindo aqui Por essa parte Tem segredo também É só ir seguindo a... A setinha ali Que tá... Apontando pra missão Tem bastante coisa Pra gente lootear aqui também Vale muito a pena Fazer essa quest aqui Porque a gente encontra também Uma armadura Dos Falmers Que no caso Isso é pra... Pra Special Edition, né? Esse não precisa Da... Da Anniversary Edition, não Aqui vamos Matar mais um bichinho ali Nossa, errei Passar aqui por cima Agora que eu não lembro Se aparece Se sai mais um inimigo daqui Mas acho que não sai Me seguindo Nessa parte aqui Não tem segredo também não, né? Vai apertando as alavancas Que vão abrindo aqui O... O caminho Ó É que deu ziga aqui agora Apertar de novo Abriu lá Essa aqui Essa aqui Essa... Ih, caraca Tem mais um bichinho aqui Merda Peraí que eu vou Vou lembrar que Qual que é a combinação, galera Como é que eu Como é que o meu companion Ficou lá E eu fiquei por aqui Então, galera É só apertar lá Depois voltar aqui Vai ter aberto Esse novo caminho Também de qualquer maneira A gente faz aquele básico É sair apertando tudo Até... Até dar certo Ah... Tá Voltar aqui agora É só apertar essa alavanca E... Isso aqui Mágica Opa Esses itens que estão aparecendo aqui, galera É aleatório, beleza? Vou abrir esse baú aqui Não que tá no Master Tudo aleatório O que veio pra mim aqui Provavelmente não vai vir pra você Esse meu personagem também Aqui já é bem upado Vamos seguindo Agora aqui nessa parte A gente vai encontrar Alguns Falmers Já Como eu sou Um level mais alto Vai aparecer uns Falmers Mais fortes pra mim No caso Com essa armadura Pesada aqui Que veio com a DLC Dragonborn Se eu não me engano, galera Eu já trouxe também Sobre ela aqui no canal Mas eu não tô lembrado agora Se é a Dragonborn Ou se é a Dunguard Mais alguns por aqui Aqui é só ir seguindo O mesmo caminho, galera Não tem... Mistério, não E, claro, né Se você for Stealth Vai tomando cuidado Porque tá cheio de Falmer Olha, desfiou essa Falmer E... O Oblín Vocum aqui Vou com um Atronek Seguindo Esse é mais fraquinho E fica de boa Aquele lá que é mais forte Essa armadura aqui, galera Deixa eu ver se vai... Não droppou ela inteira Deu por só um capacete Mas dessa parte aqui Já tem no jogo do... Do Special Edition mesmo Precisa de... Ir lá na... Buscar, no caso Junto com as DLCs, mano Esse aqui era um mago Vou pegar minha flecha de volta Um Chaurus Esse bichinho aqui é meio chato Se você for level baixo Ele é chatinho O Palmer também É um dos mais chatos Que tem pra... Pra enfrentar assim Level baixo São esses dois Continuar seguindo Tá próximo já, galera Mais ou menos, na verdade Pra gente estar finalizando Mas eu já vou dar uma adiantada Um pouco aqui no vídeo Porque já deve Tá ficando um pouco longo Aí pra vocês Eu sei que vocês gostam da... Da gameplay também Mas realmente Esse aqui Fica bem longo E eu gravando aqui Parei pra olhar Já tá em... Treze minutos Treze Treze e pouco Quase chegando no quinze já Então eu vou dar uma adiantada aqui Pra que... Vocês continuem aí no vídeo Aqui, galera Tá a armadura dos Falmers Como eu tinha falado pra vocês Ali no início A armadura pesada deles Um escudo também Lá do lado Vocês viram Que tinha também Um arco pra eles, tá? Então nessa caverna aqui A gente consegue também Um set Da armadura dos Falmers Sem nenhuma DLC Com uma nova alta 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 Bom galera, nem precisei adiantar tanto né, porque já chegamos aqui na parte, aquele do Arvin Centurion tá vivo, então já daqui vamos acertar ele, já vai até morrer porque esse personagem aqui é muito forte, mais um bichinho aqui, deixa eu ver se tem mais algum, já acabou né, não tem mais nenhum não, galera, para quem estiver perguntando estamos jogando no Master tá bom, conseguindo matar bem fácil esse inimigo aqui que não é fácil, não é fácil de matá-lo, ele é bem difícil, vou pegar aqui umas coisinhas, pegar isso aqui também, e aqui galera então a gente encontra a nossa espada né, a Green Sheer, que no caso tá até bem diferente aqui, porque essa espada é de uma mão só, deixa eu ver aqui cadê, essa espada aqui galera geralmente é de uma mão, para mim aqui dropou de duas, não sei porquê, jogo há anos e isso nunca aconteceu comigo né, mas pelo menos é uma outra espada muito top, provavelmente para vocês galera, vai vir a de uma mão só tá, não sei porquê que aconteceu dessa vez vindo essa espada de duas mãos tá, nessa parte aqui vai ter uma outra quest que a gente faz tá, não lembro agora em exato, mas não faz parte dessa, a gente pode seguir pelo caminho aqui em cima, tem um lugar que tem baú aqui se eu não me engano, é ali ó, é ali por baixo ali, só não lembra onde que faz para, onde que tá o mecanismo para abrir ali galera, mas de qualquer forma já viemos pegar, queríamos né, que é a Green Sheer, essa espada aqui é no estilo da Glass né, é bem bonita, bem detalhada, mas teve essa diferença aí no caso de vir para duas mãos aqui para mim, para vocês provavelmente vai vir de uma só tá, vou lá então voltar para Riften, já aqui em Riften então é só conversar de novo com a Miol, falar que localizamos a Green Sheer, e aqui no caso a gente já entrega a espada para ela automaticamente, mas assim que você finaliza né, a quest vai aparecer a opção Follow me, I need your help, se você tiver já um companion contigo né, ela não vai te seguir tá, no caso esse aqui do Goblin ele é uma criatura, então não conta como companion e podemos ter os dois, daí é só vir no inventário dela de novo, pedir para trocar coisas, e aqui a gente já encontra a nossa Green Sheer, é Green Sheer, é Green Sheer, nem sei, vou pegar ela aqui, e ela já fica para gente, vou mostrar agora com mais calma aqui para vocês a Green Sheer, ela dá 15 pontos de dano de gelo, a vida e a estamina do nosso inimigo galera, muito top e realmente pela primeira vez isso aconteceu comigo de vir uma espada de duas mãos, eu nunca tinha visto, tá, ela de duas mãos, beleza, para vocês, se você gosta de usar duas mãos vai ser muito bom se vier essa, mas caso não né, caso você use mais armas de uma mão como eu, não vai ser tão interessante assim. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, trazendo um pouquinho mais de gameplay para vocês né, vocês viram que a quest é um pouquinho longa, só dei uma adiantadinha no final, porque eu achava que tinha ainda mais uma partezinha bem longa para seguir, mas foi bem rapidinho, me fala aí se vocês gostam desse formato de vídeo trazendo gameplays um pouco mais longas, beleza, eu quero muito saber. Então eu vou nessa galera, valeu, falou!